Oi gente, saindo fumaça, tá bom? Super quentinho, né? Embaçou aqui. Deixa eu ver se eu consigo desembaçar. Ok. Dá pra vocês pegarem aqui arroz integral, eu fiz, né? Com arroz integral. E a muqueca, tá? Ela fica com caldo bem gostoso mesmo, tá gente? O leite de coco é o diferencial, né? E o dendê, então, nem se enfala, né? Aqui na panela, pronto, tá vendo? Engrossa, né? Fica bem mais grosso, tá vendo? Dá um sabor bem diferente, tá? Eu gosto de usar a tampa do pimentão, viu? Não é pra descartá-lo, não. Porque ele também solta um sabor... Poxa, gente. Tá super quente, então, por essa razão que, né? Tá saindo bastante fumaça. Mas é isso, tá? O caldo fica bem grosso, tá bom, gente? Delícia, hein? Tá? Um dia de frio, nossa, não tenho palavras. Tá? Dá uma esquentada, né, gente? Desculpa o feeling nos games, mas é isso. Muqueca vegetariana para tu. Tchau, gente. Bola apetite. No estilo baiano de ser vegetariano. Sempre. Experimentem. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.